Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. E se você não é assalariado como faz com o décimo terceiro? Bom, aí você não recebe da empresa, mas se você já não foi guardando ao longo do ano para ter uma reservinha extra nesse final de ano, tente começar a fazer isso desde já. Veja se você consegue já começar a guardar um X todo mês e continua valendo aquilo que eu sempre falo. Faça esta aplicação de forma automática. Não deixe para resolver a cada mês se vai conseguir guardar, se não vai, quanto, etc. Isso é cilada. Deixa no automático com a instituição financeira. E aí